Hoje, dia 11 de setembro do ano 2023, aconteceu nesse instante mais uma sessão ordinária, falando aí sobre as indicações e votações que aconteceu no dia de hoje. É a continuidade dos trabalhos do Legislativo, votar indicação e projeto. E assim, quero deixar bem claro, também surgiu uma situação muito importante, uma cobrança de um novo colega vereador Joilson. E eu até me comprometi de, o mais rápido possível, convidar o prefeito para vir aqui no Poder Legislativo, e a gente fazer aí grandes cobranças. Na verdade, as indicações feitas nessa casa são indicações, são cobranças da população. E algumas indicações, ela já foi colocada aqui duas vezes para votação e não foi atendida. Então, eu vou convidar o prefeito, em breve, para vir aqui nesta casa, para que a gente peça esclarecimento, que a gente cobre, porque, na verdade, é atender as indicações dos vereadores, é atender a demanda do povo. É isso que a gente precisa. Precisa avançar, precisa fazer as coisas boas, mas vamos ter um sapasal cada vez mais desenvolvido e mais forte, pavão. Bom, tivemos hoje também na sessão, aí já em busca de melhorias para o bosque do nosso município. O que o senhor pode falar sobre? Então, o bosque, ele precisa ali fazer uma revitalização muito forte ali, precisa dar oportunidade ali àquela população daquela região, de repente fazer um trabalho importante ali para que venha dar vida naquela localidade e as pessoas venham aí usar aquele bem, a natureza, que é uma maravilha. Então, eu acredito que o Poder Executivo tem que fazer, sim, um investimento ali para trazer essa qualidade para as famílias ali perto, pavão. Estamos aqui em mais uma sessão, segunda-feira de manhã, e a nossa fala foi exclusivamente voltada para esse assunto. Desde 2021, nós protocolamos uma indicação e ofício sobre a questão das ruas, avenidas, praças. Nós precisamos de mais sinalização, nós precisamos de placas explicativas. e nós podemos notar que existe em alguns postes da cidade a nomenclatura da rua até de avenida, de algumas, mas isso aí foi com o tempo sendo deteriorado. Então, hoje já se apagou essas escrituras ali nos postes. Precisa ser feito o que já tinha e precisa modernizar-se, apesar que cresce a cada dia. E nós temos muitos turistas, nós temos pessoas que vêm de fora, nós precisamos da cooperação dos correios, na entrega das cartas, dos materiais. E nada melhor do que hoje, apesar de ter essas placas. Então, não vai ficar um valor gigantesco para os cofres do município, isso eu tenho certeza. E se precisar também, nós corremos atrás de emenda, pavão, para ajudar o município nisso, custear essas placas que podem ficar ali em cada esquina, em cada avenida, sinalizando qual é o nome da rua, qual é a avenida, também como os órgãos competentes, ali fica a prefeitura, ali fica o fórum, ali fica o hospital. Então, precisamos avançar nesse sentido. O bosque municipal, eu creio que ainda vai se tornar o nosso ponto mais bonito do município de Sapezal. E tem potencial para isso, né, pavão? Não é todo município que tem um bosque tão preservado como a gente tem no interior, no centro do município. E essa indicação do vereador Ronaldo hoje é para que faça umas melhorias necessárias. Há um tempo atrás, também fiz uma solicitação como essa, para que o entorno do bosque possa se tornar, como era o entorno da Arena Pantanal, um espaço bem iluminado, calçado, o pessoal andar de patins, bike, para você levar a sua família aos finais de semana, né? E, principalmente, melhorar também aquela estrutura que faz o cerco no entorno do bosque que está depredado há um bom tempo. Lembrando que já há um projeto em andamento do Executivo, da pasta até da nossa secretária Josélia, que é uma captação de recurso, a qual as usinas destinam para os municípios como uma compensação pela degradação feita naquela área. Então, já há um trabalho nesse sentido, mas precisa dar mais celeridade, né, pavão? Bom, outra coisa que é a situação, até mesmo, para visualizações das ruas e avenidas no nosso município. Isso, pavão. Eu tenho um comércio ao qual faz entrega, né? A gente sabe o quanto é necessário essas placas de identificação de ruas, as esquinas, mas também a gente sabe que hoje já tem, já há uma nomenclatura nos postes, mas o ideal seria mesmo essas placas em todas as esquinas, estipulando qual é qual rua, né? Então, até embelezaria mais o município. E conversando com o Márcio, a gente pode até correr atrás de empresas que possam fazer a adoção dessas placas, já que existe uma lei municipal, chamada Adote um Bem Público e Faça a Diferença, para estar colocando a sua logo e o nome da rua. Isso não teria custo nenhum para o município. Então, a gente já vai se empenhar nesse trabalho de correr atrás de uma empresa que queira adotar esses pontos de placas. O vereador Ronaldo veio com uma indicação relacionada à revitalização do bosque. Não só o bairro, né? O bairro bosque, os entornos e o próprio, a própria mata, né? É uma área de preservação ambiental, tem toda uma delicadeza ali para se trabalhar nela, mas é importante. Hoje, Sapezal carece de locais de lazer e a gente vê como, assim, em outros municípios existem inúmeros bosques, inúmeros locais de lazer com calçadas bem seguras. Então, a gente vê que se fizer algum tipo de trabalho ali que vai trazer a população, inibe também violência, inibe outras coisas, pessoas ruins que podem estar usando ali de má fé. Então, muito importante, parabéns aí ao vereador Ronaldo por essa indicação. Já existiram outras indicações de outros vereadores, inclusive minha, para ações ali próximas ao bosque, a gente vê isso com muita importância. Bom, tivemos outra também que pode ser falado sobre as inscrições das casas, né? É, lembrar toda a população que, esse dia 15, finaliza essas inscrições. Eu acho que, eu vejo, na verdade, que a população tem que abraçar essa oportunidade como uma opção aí para poder estar adquirindo sua casa própria. Então, não é sempre que tem esses programas, então tem que aproveitar ao máximo. Vai lá, levanta a documentação que precisa, tudo que tem que ser feito, faça sua inscrição, tente conseguir sua casa. Aqui, lembrando também que a gente tem um serviço chamado Câmara Cidadã, aqui na nossa Câmara de Vereadores, e disponibiliza um computador com acesso à internet, uma impressora, caso você precise tirar suas cópias e não estar em condições financeiras no momento, está aqui à disposição, das 7 da manhã, às 13 horas da tarde.